É o que quase todo mundo quer e espera, um pouco de chuva. A gente está querendo um pouquinho de chuva, né? Porque está um calorão, né? E eu vou ficar muito feliz. Seria ótimo se chovesse, né? Porque está tão quente, tão seco. E é o que prevê o Instituto Estadual de Meteorologia. No fim de semana, a chegada de uma frente fria que vem do sul do país pode trazer chuva para Goiás. Nada muito significativo. Na verdade, chuvisco de pouca intensidade, mas que já ajudaria a melhorar a umidade do ar. E basta olhar para o céu para ver que as chances são boas. Nós observamos nas nuvens que elas estão fazendo uns aglomerados de nuvem. E esses aglomerados são formados pela umidade que vem, está vindo, né? Sendo empurrada dessa frente fria que está passando no sul do país, como também algumas umidades que estão se encontrando na Amazônia. O mais certo é que essa chuva chegue ao sul do estado no domingo e em Goiânia na segunda. A tendência é que está começando a se organizar. E pelo modelo indica que do dia 5 para o dia 6, mas na minha experiência eu creio que só dia 6. Uma outra boa notícia para este mês é que depois da passagem da frente fria pelo estado de Goiás, existe a possibilidade da chegada de uma massa de ar frio no dia 9 de agosto, aqui a Goiânia, fazendo a temperatura chegar aos 10 graus. O que não é nada atípico, já que ainda estamos no inverno. Mas pode ajudar e muito a aliviar todo o desconforto causado nessa época do ano. Na retaguarda dessa frente fria, que conseguiu e está conseguindo quebrar essa massa de ar seco, na retaguarda dela está vindo uma massa de ar frio. E essa massa de ar frio vai atingir o nosso estado, chegando em Goiânia, provavelmente possa ser que nós tenhamos aí um registro, uma temperatura em torno de 10 graus no dia 9. Todo mundo na torcida, então. A gente já quer uma chuvinha para melhorar esse tempo seco demais. Seja bem-vinda, né? Que se confirme. É, que se confirme.